A rua Alianto, que é uma transversal da Via do Contorno, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. O que é que testemunhas contaram a nossa equipe de reportagem? Que o gari estava trabalhando, parou exatamente com os dois colegas neste ponto, inclusive o caminhão de coleta de lixo ficou estacionado onde está. Os três desceram para almoçar na calçada, quando dois homens chegaram em uma moto. O que estava na garupa estaria armado. Foi ele que desceu, se aproximou do gari e mandou ele se levantar. Assim que o profissional se levantou, o suspeito começou a efetuar vários disparos. Testemunhas contaram que foram pelo menos cinco tiros. O gari ainda conseguiu dar alguns passos, mas caiu na calçada dessa residência, onde não resistiu. Na sequência, os dois suspeitos foram embora naquela direção. A polícia conseguiu checar informações sobre o gari. Ele tem 40 anos e várias passagens pelo sistema carcerário. Inclusive, algumas das passagens seriam por homicídio, segundo a polícia. Aí o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, agora vai investigar. Se a motivação desse crime pode ter ligação por causa de algum crime que ele tenha praticado, ou seja, homicídio. Obrigado. 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 Obrigado.